Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Vocês acharam que esse vídeo não ia sair, né? Eu sei, eu tô atrasada. Normalmente eu faço no dia que saio, ou um dia depois. Não como é uma tradição, estamos aqui pra falar das novidades de fevereiro de 2020. O acessório do Raleigh... Gente... Ah, lembrei! Saiu o acessório do Raleigh e saiu o acessório de série, né? E daí eu tinha esquecido qual que era o acessório do Raleigh. Eu só lembrava do acessório da série. Eu não fiz o vídeo antes, porque eu estava na Game Jam em São Paulo. Se você não sabe disso, ué, da onde veio... Eu fiz um vídeo já, ele já tá aqui, ó. Fica aqui. Vamos lá, né, gente? Não vamos se enrolar, não. A gente tem série, a gente tem tabela do Raleigh, a gente tem adereços novos, que eu só vi um. Vamos ver primeiro o Raleigh. Não, a gente sempre começa pelo Raleigh, né? Vamos ver primeiro os adereços do mês. Por último, a gente fala sobre a série. Vamos vir aqui no television e ver... Mas isso aqui já não tava. Tá, eu gosto disso aqui. Eu uso bastante esse daqui nos desafios. Eu gosto muito desse adereço. Ai, que fofo isso! Gente, eu adorei, eu adorei. Gostei mesmo. Achei... Achei bem diferente. Gente, uma câmera. Isso aqui tava no mês passado. Não, isso aqui tava no mês passado já. Ai, é lindo, não dá pra enxergar inteiro. Isso aqui... Esse aqui tava... Esse aqui tá bonitinho também. Uma rosa, eu sinto falta dela como acessório pra sempre. E um buquê. Ok, então temos algumas coisinhas bem poucas novas, que eu adorei, inclusive. Ai, isso é uma das coisas que me quitam no Covid, sabe? A falta de... Ai, eles inclinaram um pouco a rosa. Mas a falta de, sei lá, atenção nos detalhes, sabe? Vamos no chão. No chão. O que a gente tem no chão? Uma mala. Sério? Sério, cara. Sério. E um gato só. Nas costas, a gente tem essa asa que deu maior pra fofar, porque essa asa, ela tava no pacote de adereços, né? Num dos próprios packs aqui, que é a 2019 Fan Favorite Pack. Inclusive, está aqui ainda disponível e tá a asa ali. Então, as pessoas falaram, pô, eu paguei pra ter esse negócio exclusivo e agora todo mundo vai ter nesse mês. As asas... E isso aqui, eu achei lindo. Eu achei que eles capricharam muito nos adereços do Valentine's Day, né? Aquilo dia dos namorados que acontece... Não é bem dia dos namorados, é realmente Valentine's Day que acontece nos Estados Unidos. Agora, que a gente já viu, vamos ver o Raleigh. Eu dei uma olhada nos prêmios já. Sobre essa tabela, eu detestei. Eu entendi um contexto de ser, tipo, cartas de amor, mas parece mais um convite... Meu, sei lá, tá usando coisas que eu consigo achar na internet, sabe? Não é nada original ou algo que eu olho e fique, tipo, legal, eu quero essa tabela. Eu achei meio tosco, eu sei que eu vou enjoar de olhar pra essa tabela. Vamos lá, então, né? O que a gente tem aqui? A gente tem esse acessório, que é mais ou menos um acessório africano, assim. Porque eles falaram que é o mês. Eu gostei, porque eu não tenho aquele outro acessório. E agora o meu conceito de o Covet não vai lançar acessórios repetidos, tá mudando. Meu Deus, eu acabei de lembrar que eu ainda tenho um acessório de cabelo pra desboquear. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui pros prêmios da Bolsa Grande. Sobre esse vestido, eu gostei, achei legal. Só que, meu, uma peça só, tipo... Ai, meu Deus, que chato. Não dá ânimo. Ai, beleza. Vou ganhar um vestido só no valor de R$17.000. Cadê as coisas de R$20.000? Saudades, né? Ai, aqui, tive um déjà vu desgraçado, porque eu achei que eu já tinha visto esse colar e essa bolseira antes. Eu tenho quase certeza que eu já vi. Todas nós, né? Então, eu achei chato. Vamos pra maneira média, que a partir daqui eu não vi nada. Eu adorei esse vestido, gente. Meu, temos vestidos que é normal ter. Ai, meu Deus, que lindo esse... Tá, a bolsa média sempre é composta mais de vestidos ou de bombers. Nesse caso, foi um suéter, né? Ah, não, foi uma jaqueta. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de bolsas bem diversificadas. Por isso que, muitas das vezes, a bolsa pequena acaba sendo a minha favorita. Aqui nós temos bolsas, ó. O macacão, suéter, calça, camiseta, roupas feias. E gata, ó. Eu já ganhei um monte de coisa que ninguém sabia, né? Tem bastante coisa. Olha esse poncho, que fofo. Coisas que a gente nunca vai usar, mas que são legais. Agora, a gente vai ver a série, que é Mudanças do Coração. Que, até agora, né? Eu só vi dois. Apareceu o Diário de uma Princesa. E apareceu as Patricinhas de Beverly Hills, misturado com Meninas Malvadas. Assim, você tem que fazer cinco desafios, que parecem ser meio carinhos, assim. Pra ganhar esse acessório, que é um acessório que eu achei muito incrível. Eu adorei a ideia, o conceito. Envolve várias culturas diferentes e é como se fosse quatro acessórios em um. O problema, gente, é que a gente não tem níveis 20 e 30 dentro. Então, se você é nível 15, se você é até o nível 42, você só vai ter dois acessórios. A partir do 43, você tem mais um. Aí, tem no 61, 76, 80, 82 e 72. Eu não gostei disso, de virem dois acessórios pro mesmo nível. Sinceramente, eu não lembro onde isso aparece também. Normalmente, são níveis próximos. Mas, tipo, 82 e 82, eu achei isso um pouco sinistro. Porque eu não costumo ver. Se alguém viu aí, se alguém é um nível maior e viu isso. Ou eu mesmo tô me esquecendo de algo, por favor, comenta. Mas, enfim, eu achei sacanagem esse negócio dos níveis. Nossa, gente, do 43 e do 76 é tipo... Ah, você não ganhou acessório de papa? Toma esse, que você pode usar no lugar só se você for nível alto, né? Eu não sei por que eles estão fazendo tantos acessórios assim. Na verdade, eu sei, né? Ai, meu Deus. Eles estão fazendo isso pra gente esquecer do glitch, de toda a trilha do acessório. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e de comentar o que você achou da sua tabela desse mês. Tchau! Tchau!